A minha voz, eu te dei, és o meu amor Eu te sei, 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 és o meu amor Que agonia, que mulher problema, viu, velho Eu te sei, és o meu amor Eu te sei, és o meu amor Estou te esperando, te farei feliz Falei tudo para consertar Por eu ergo e te faço sentir Em vocês, tua minha paz Estou te esperando, te farei feliz Vira a bola, vira a bola, vira a bola Pega a filha e dá a bola, rapaz Valeu, valeu, valeu Valeu, brinca Boa velha Ai, 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 ai Ai, 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 ai Oi, brinca Vai, pende, pende, pende Vai, pende Izende O meu erro é te fazer sorrir O meu erro é te fazer sorrir Não quero mais ouvir você e me reclamar Não dá mais certo vivermos juntos nessa casa Hoje na doida agora tem que ir embora Oi, 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 oi. Oi, 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 oi Ei, 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 ação! Ei, 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 ação! Calma! Oama uasa! Pega boca aí, tummyi! Pega boca aí! Aplausos Bonapal Edson Fingurador Talí Rasbein Gabriel Anathomme O que é isso? Ei, saca, não bota Gabriel Não bota Gabriel God, 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 pega essa God God, ei, ei, God E aí, ei, Bog Nossa paixão é sobre papai A missão não sai Que missão é que nem se você for Tem marido ali e não vai resolver Do jeito que ela bebe, ela vai escolher Abrir a clareira que ela vai se enviar A gente vai se enviar A gente vai se enviar A gente vai se enviar E a senhora se prepara Essa prepara pra acordar Simbora, simbora Oh, you get it Le 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 o Simbora, simbora Le 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 a Simbora, simbora Le 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 o Simbora Come on, come on Le 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 a Le 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 Ô Bain, ô Bain, ô Bain É destruindo tudo lá atrás, viu Bain? Não é brincadeira lá atrás não, viu Bain? Júnior Ô Matheus, ô Matheus, ô Matheus Ô Matheus, empurra Matheus, ô Matheus, empurra Matheus, empurra Matheus, empurra Matheus Ô Matheus, empurra Matheus, empurra Matheus am banks, empurra matheus, empurra matheus killGreat ó Mãe a시는 a senantia ance Saskia乾pos Rodrigo, solta logo a bola Fala com ele lá, com o Carlito 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 Fala 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 com o Carlito